Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal! Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica. Vamos para o passo a passo de hoje? Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com vocês com um tecido comprado no método. Eu estou aqui com um método de tecido de Oxford, que eu vou estar cortando aqui com vocês, para a gente ver quantos tapetinhos de bico dá para fazer, que essa foi a dúvida maior aí das minhas inscritas, que me pediram, perguntaram quantos tapetes dá para fazer com um metro de tecido, e hoje eu trouxe para vocês, tá bom? Geralmente, pessoal, a largura, quando a gente compra tecido no metro, pelo menos aqui para mim é, a largura é o padrão, né, de um metro e quarenta, um metro e meio, esse daqui tem um metro e meio de largura, e o comprimento dele é um metro, tá? Então, eu vou dobrar ele aqui, bem certinho, para mim poder cortar os quadradinhos para fazer os biquinhos, tá? Vou dobrar ele, pessoal, aqui, ó, em dois, quatro partes, vou dobrar em mais uma. Ó, pessoal, dobrei, tá? Em várias partes, agora aqui eu vou cortar dez centímetros, tá? Aqui, para vocês verem, deixa eu ver aqui, dez, tá mais ou menos aqui. Vou cortar em tiras, ó. Vou pôr a outra aqui em cima para me tomar base. Vou cortar e vamos ver se um metro de tecido cortado se dá para fazer o tapete de bicão. E como todo mundo já sabe, os meus tecidos já são, né, todos cortadinhos, não são comprados no metro, mas esse daqui eu precisei trazer para vocês no metro, porque tem muita dúvida se dá para fazer, quanto que gasta o tecido. Então, hoje eu vou trazer para vocês, tá? Depois que eu cortei as tiras, deixa eu só ver aqui, para me aproveitar, quanto que vai ficar aqui? Quinze. Eu estou cortando, pessoal, da maneira que eu estou fazendo aqui, cortando em tiras, com a largura ficou com dez, tá? E o comprimento aqui, peguei o comprimento maior, que é um e meio. Um e meio. Eu vou dobrar ela em três aqui, ó, do jeito que eu estou dobrando. E vai ficar na medida de quinze por dez, dez por quinze, tá? Eu preciso de mais ou menos quarenta paninhos. Mais ou menos de quarenta paninhos, tá? Essa é a base. Então, eu vou terminar de cortar aqui, e já volto com eles todos cortadinhos, tá? Pessoal, aqui tem mais de quarenta pedacinhos de dez por quinze, meio metro de tecido cortado, aqui tem, tá? Meio metro de tecido, e sobrou meio metro. Eu vou fazer agora o tapetinho, e só a gente fazendo, para a gente ver se realmente vai dar, né? Que também eu vou ter que arrancar mais um pedaço daqui desse meio metro que eu tenho, para a gente ver quanto que vai sobrar. Se dá para fazer um tapete, se dá para fazer dois. Tá bom? Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, essa base, tá? Que eu estou fazendo aqui, é na medida de quarenta por cinquenta, tá bom? Quarenta por cinquenta, tá? Os meus paninhos já estão todos cortadinhos, na medida de dez por quinze. O biquinho é a mesma coisa, tá, pessoal? Um dedo é o suficiente, tá, ó? Um dedo é o suficiente. Meio e meio, tá? Lembrando que esse daqui é o tecido de oxford, ele é um tecido mais molinho, ó. Ele é um tecido escorregadio, pra dobrar, ó. Então, tem que ser feita a dobra e já costurar. Vou colocar de um a um aqui, até chegar aqui. Pra gente ver se... Quanto de metro que a gente vai gastar pra fazer um tapetinho desse, tá? Vou fazer de um a um, até encontrar aqui com o meu primeiro biquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coloquei, pessoal, todos os biquinhos na mesma regra. E ainda sobrou alguns quadradinhos. Eu vou contar quantos biquinhos deu aqui, tá bom? Tchau, tchau. 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 que eu cortei a mais e sobrou 40 centímetros de tecido ainda então usamos para fazer um tapetinho 60 centímetros de tecido no metro tá gente no metro 60 centímetros tá pessoal eu espero aí que vocês tenham gostado se gostou deixa um like não é inscrito no canal se inscreve ativa o sininho que toda semana tem passo a passo pessoal muito obrigada que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo